Um dos eventos mais aguardados durante o ano inteiro pelos assistidos das Casas André Luiz é o Natal Iluminado. E a edição deste ano está para lado especial. Esse ano especificamente nós fizemos uma programação onde eles pudessem aproveitar mais e nós pudéssemos trazer mais voluntários, mais amigos, mais parceiros para estar com eles para confraternizar esse momento. Várias atividades fizeram a alegria dos assistidos. Carreata iluminada, entrega de presentes na Casa do Papai Noel, baile de Natal, entre outras. E começa agora a carreata de luzes. Os assistidos estão dentro dos carros, que saem daqui das Casas André Luiz e vão até o Bosque Maia, em Guarulhos. E eles estão bem animados. É o terceiro ano que a gente faz essa carreata. Ela tem tomado um vulto cada vez maior, até com a participação de mais voluntários e mais colaboradores, mais funcionários. Acho que a grande importância é a inclusão que eles têm numa situação do dia a dia das pessoas e de um momento que é muito esperado por eles, que é o Natal. O que você pediu de Natal para o Papai Noel? O Vladimir pediu uma... Vou pegar a bicicleta. Pediu já. Pediu? Pediu. Acabou a festa junina, eles já começam a pensar no Natal. Então fica toda uma expectativa para chegar o Natal, para saber que presente vai ganhar. Nós começamos isso logo em julho mesmo, a perguntar, porque nós temos cerca de 600 pacientes, né? E nós chegamos nessa época do ano, já começamos a pesquisar com os que entendem o que eles gostariam de ganhar. Vocês lembram que o Vladimir tinha pedido uma bicicleta de Natal? Vou ganhar a bicicleta. Esse foi um dos muitos sonhos realizados aqui na entrega de presentes das Casas André Luiz. Eu queria que você falasse um pouquinho do Vladimir, né? Ele pediu uma bicicleta, como é que foi? Na verdade, ele já tinha uma bicicleta. Por ele ser um menino grande, nós tivemos que reformar a bicicleta dele. Então pintamos, deixamos ela como nova. Na verdade, sempre há uma surpresa aqui. Por mais que eles esperem, acaba sendo uma surpresa. É muito gostoso estar com todos aí no Natal. É muito gostoso esse momento aqui, estar aqui. Já é o terceiro ano que eu acompanho eles. Trazê-los aqui para que eles participem desse momento de alegria. Isso é muito positivo, né? A gente se enche de energia para conseguir fazer mais coisas, contribuir para que mais pessoas sejam beneficiadas. O sentido real do Natal reflete nos olhos de cada assistido. A alegria, a caridade, o amor e o reconhecimento. Então eu deixo a todos um grande abraço e que possamos estar juntos, unidos cada vez mais com o objetivo de levar o amor. Levar o amor ao nosso próximo. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E você também pode fazer parte dessa história. Acesse o site casasandreluiz.org.br Música